Bom, meu querido telespectador, estamos aqui com o jogo Clash Royale. Seja bem vindo ao canal Game of Thrones. Bom, estamos aqui no nível 182, tentando chegar no nível 183, mestre, campeão e por aí vai. Tô jogando aqui com... não dá pra saber o nome dele não. Beleza, ele vai atacar pelo lado de cá. É um jogo de status, 3 minhas ação em tempo real. Essa carta aqui tem uma contra-carta, uma carta oposta, que é a Valkyria. E aqui eu já vou jogar um Mega Travaluja. Um Zap aqui. Um Zap aqui. Eu quero que o Macacauna, Mega Cavaleiro, foi lá e detonou a torre dele. Um, 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 um. 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 Um, 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 um. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. 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 Jogos gratuitos para smartphone e dispositivos móveis. Até o próximo vídeo.